A operação de intervenção tática denominada de Puxirum foi deflagrada nessa quinta-feira na cidade de Bonito. Quem presidiu as operações foi o delegado Patrick Marinho, titular da Delegacia de Polícia Civil em Bonito. Nós vamos conversar com ele agora para saber todos os detalhes dessa operação. Doutor, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Essa operação foi muito exitosa, né? Boa tarde. Foi 100% exitosa. Foram cumpridos seis mandagens de presença preventiva e nove de busca e apreensão. Todos os indivíduos foram presos e ainda ocorreu três flagrantes de armas e drogas. Você tem os números do que foi apreendido lá na cidade de Bonito? Foram apreendidos 101 big-bigs de maconha, 50 prédios de crack, foram apreendidos também outra pequena porção de maconha, um tablete dividido em dois, duas armas e uma espingarda de chumbo. Também foram cumpridos mandados de prisão, né? Exatamente. Eram seis alvos que, coincidentemente, também tinham mandados de busca e apreensão vinculados. Então, das seis buscas, também eram seis prisões preventivas. E três outros alvos eram só busca. Então, o objetivo era desarticular quadrilhas lá que operavam na cidade? Exatamente. Era uma organização que ficava no bairro do Mutirão, que era bastante atuante no tráfico e homicídios decorrentes do tráfico. Só para explicar esse nome, Puxirum, por que ele foi escolhido, doutor? Puxirum é um sinônimo de Mutirão, exatamente o bairro onde ocorreu a operação. Muito bem. Muito obrigado pelas suas informações. Nós vamos conversar também com o Tenente Coronel Saraiva, que é comandante do 4º Batalhão, para falar mais detalhes dessa operação. Comandante, muito boa tarde para você. Essa operação contou também com a Polícia Militar, né? Foi uma ação integrada. Como foi que a polícia entrou em serviço nessa operação? Olha, essa é uma operação que, no âmbito da Secretaria de Defesa Social, se denomina uma OIT, uma operação de intervenção tática, ela se caracteriza exatamente por essa atuação integrada entre as polícias, né? Então, uma operação para retirar de circulação parte de um grupo criminoso que atuava naquele bairro do Mutirão, em Bonito. Um grupo que vinha realmente envolvido com tráfico de drogas, a prática de homicídios. No último dia 4 de setembro, como o delegado já detalhou, essa investigação já vem de alguns meses, mas no último dia 4 de setembro, agora, houve um confronto entre desafetos lá, que resultou com a morte de uma senhora que não tinha nenhum envolvimento com essa quadrilha, mas três pessoas feridas. Então, viu-se a necessidade de acelerar essa parte da operacionalização, da retirada desses indivíduos de circulação. Então, na madrugada de hoje, essa operação foi desencadeada, com atuação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Militar, através do 4º Batalhão 1º Biesp, né? Então, as equipes eram equipes mistas, né? Então, chegamos na residência dos alvos, fizemos a contenção. Então, uma operação extremamente exitosa, porque dos seis alvos, os seis foram capturados e ainda alguns outros indivíduos foram autuados em flagrante, porque havia mandados de busca e nesse mandado de busca foram encontradas armas de fogo, certa quantidade de entorpecentes, isso que gerou ainda mais alguns presos em flagrante durante a operação. Muito bem, foram empregados cerca de 80 policiais civis e militares do 4º Batalhão e também do 1º Biesp. Vou conversar com o Major Carneiro, que ele é representante lá do 1º Biesp, né? Foi integrado também o 1º Biesp nessa operação, né? Como foi que o batalhão entrou em ação nessa operação? Nós participamos do planejamento da operação, né? E a nossa medida de atuação ficou com o emprego de equipes táticas e de cães farejadores. Então, nós utilizamos nessa operação esse nosso efetivo, um efetivo especializado, né? Um trabalho bem mais apropriado para a ação, né? No que se diz respeito às buscas, né? Os cães farejadores fizeram ali varreduras nas casas, nos arredores das casas. As nossas equipes táticas atuaram também no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Então, nós participamos com um emprego especializado nessa operação tão exitosa. Muito obrigado, Major Carneiro, por suas informações. Eu volto ao estúdio, João Neto, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.